Você deixou para escolher o presente de Natal hoje? Não, não, eu já escolhi há muito tempo, pelo contrário. Só olhando a vitrine? Já estou em dia com os amigos, sabe? E você, tá bom? Você está bem... Para quem o senhor comprou o presente esse ano? Para todos os meus amigos, todas as pessoas que eu gosto. Escuta, já que hoje, o que o senhor diria para o pessoal todinho, poeta, no dia de Natal? Olha, eu não sou muito otimista, não. Eu tenho esperança, mas acho o mundo muito errado, muito cheio de injustiça e de miséria. Então, o máximo que a gente pode desejar é que as coisas melhorem, né? Há uma tendência, pelo menos, para melhorar. E acho que depende um pouco de nós, de nós começarmos a desejar essa melhora, né? Se a gente pudesse sonhar e acreditar um pouquinho em Papai Noel, o que o senhor pediria para ele de presente, hein? Eu pediria que me deixasse em paz, porque eu acho que o Papai Noel era muito chato aqui para nós. Eu vou morrer amanhã. Não, eu? Agora, se o senhor pudesse fazer uma... Eu vi uma referência muito boa a você no Arthur da Távola. Você viu? Eu vi. É muito, muito simpático a você. Olha, o que o senhor espera para oitenta e cinco? Eu espero, desejo menos inflação, né? E mais paz de espírito, mais sossego, que os grandes do mundo se entendam, pelo menos, deixem de se entredevorar com ameaças, com xingamentos. Que aquilo perturba muito nós, somos países menores, sofremos muito com a briga dos grandes, né? Então, que ele nos deixe em paz também. Isso. Eu ganho meu presente de giratório, você dá um beijo de giratório. Eu ganho meu melhor presente. Eu ganho meu presente.